Música Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? A professora Ana aqui mais uma vez com a nossa aula de hoje, terça-feira. Antes de começar a nossa aula, vamos fazer a leitura do nosso versículo, que está aqui, certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram, está lá em Gênesis 37 e 5. Esse é o nosso versículo da semana, tá pessoal? Não esqueçam. E agora vamos fazer a nossa oração, vamos fechar nossas mãozinhas, curvar a cabeça e fechar nossos olhos, amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por mais essa manhã maravilhosa, Senhor, que Tu nos concedeu. Papai do Céu, eu te peço nessa manhã que Tu venha abençoar, Senhor, todos os alunos, Senhor, da Escola Filamita Lima, Senhor. Os professores, venha abençoar também a nossa escola. Papai do Céu, abençoa também a família de cada um, Papai do Céu. Te peço também que Tu venha, Senhor, nos guardar de todo o mal e fica conosco, Senhor Jesus, durante esse dia, Pai, nos livrando, Senhor, de tudo quanto é ruim. Muito obrigada, Papai do Céu. Fica conosco. Amém! Bom, criança, preste bem atenção agora que eu vou fazer a chamada, tá? Eu sei que você está aí no seu cantinho, continue aí já com todo o seu material em cima da sua mesinha, tá bom? Vamos lá! Ana Clara Saboia da Silva, Diogo Ramos de Aguiar, Emanuele Macedo de Moraes, Hamilton Fernanda de Araújo Santos, Kayla Rafaelle Pereira Alves, João Gabriel Pinheiro Almeida, Jonas Emanuele da Silva da Penha, ou Silva da Penha, perdão, Lucas Emanuele dos Santos Souza, Miqueia Zafi Carvalho da Silva, Itacísio Veiga Cabral Filho. Muito bem, criança, hoje o nosso assunto, ele é bem fácil, tá? Nosso assunto de hoje é de história, tá? Com a disciplina de história, que está lá na página 10, você vai abrir o seu livro lá na página 10 de história. Hoje iremos trabalhar forma de expressão. Professora, a senhora já falou sobre isso, isso mesmo, eu já falei lá no começo, eu trouxe algumas imagens que foi aquela parte que você ia se olhar lá no espelho e fazer várias expressões corporais. E hoje vamos falar sobre as expressões faciais também, tá bom? Lá no seu livro, na página 10, diz assim, que está bem aqui, olha. Diz assim, A maneira como nós expressamos também faz parte do nosso jeito de ser. Nossas expressões mostram o que estamos sentindo em diferentes situações e cada pessoa expressa o que sente de diversas formas. De que forma podemos expressar o medo? A alegria, a raiva, né? A tristeza. Cada um tem a sua forma de expressar, né? De expressões. Aqui eu tenho algumas imagens, olha o menino aqui expressando o medo. Ele fez, olha, pode olhar bem no rosto dele, que ele fez assim com a boca, né? Fez, está com medo. Aqui a menina está alegre, está rindo. Aqui mais embaixo, a menina está na cara de triste, né? Está tristinha assim. E aqui embaixo o menino está com raiva. Ele fechou o rosto e cruzou os braços e fez assim, né? Então, tem outras formas também. Você vai, vamos voltar lá no livro, nosso livro, né? Que você pode observar aí o menino dando uma gargalhada, né? Aqui já é a menina com cara de assustada. Aqui ele está com sono, olha. As pessoas que gargalham quando estão alegres, ele fala, ha, 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 né? Ou quando sentem medo, olha uma assustada. Ela está fazendo assim, olha. Está com medo e também está assustada. E aqui o garotinho mostrando aqui que ele está com sono, ele está bocejando assim, olha. Ah, 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 está com sono, né? Quando estamos com sono, fazemos isso. Aqui, às vezes, não sabemos se uma pessoa está precisando ou pensando ou se está em dúvida. Às vezes, a pessoa está pensando, às vezes, ela faz algum movimento com a mão, se está pensando ou faz assim, né? Às vezes, você está querendo ou lembrar de alguma coisa, né? E você faz assim, às vezes, coloca a mão na boca, né? Fica ali pensativo, paradinho, né? Aqui, mais embaixo, essa menina aqui está demonstrando a raiva, né? Bem, ela está, não, abriu o bocão e falou, não, né? Então, está expressando a sua raiva. Aqui, o menino está rindo, mas como que ele está expressando a sua alegria rindo? Ele colocou a mão no rosto, né? E fez... Quando você não quer soltar uma gargalhada, né? E você quer rir baixinho, às vezes, nós colocamos a nossa mão no nosso rosto e aí rimos bem baixinho, que é para ninguém ouvir que você está rindo, né? Então, nós temos várias formas de se expressar, né? Então, algumas delas estão aqui. Você viu aqui que é um menino rindo, a menina está expressando o medo, a alegria. Aqui embaixo, o menino está pensativo. Aqui, ele está rindo para que ninguém ouça ele rindo. E aqui, a menina está expressando o quê? A raiva, né? Ela está dizendo não, né? E aí, você pode fazer o quê? Você pode ir lá para frente do seu espelho, fazer essas expressões para você ver como fica a sua expressão facial, fazendo algumas dessas formas aqui de expressão. Tá bom, criança? E aí, nós temos atividade. Atividade aqui na página 11. Essa atividade aqui era para ser feita em sala de aula. Mas como nós não estamos em sala de aula, você vai fazer a sua parte, tá? Porque aqui no livro, ele diz assim, Formem duplas e respondam com desenho as perguntas a seguir. O que deixa vocês alegres? Aí, tem aqui você, você, você. E aqui seria o seu colega. Mas qualquer coisa, tá? Você pode estar fazendo aí na sua casa. Você não está em sala de aula para fazer dupla com o seu colega. Você pode fazer aí na sua casa. Seja lá com o seu pai, com a sua mãe, tá? E aí, você vai desenhar você alegre, você triste, você com medo. E pode desenhar também a pessoa também, que vai estar aí do seu lado, ajudando a fazer atividade, tá? E pode também fazer o desenho dela, expressando a alegria, o medo, a tristeza, tá? Então, essa é a nossa atividade. Isso é somente na página 11, tá? Que você vai fazer essa atividade. É uma atividade fácil, tá bom? E aí, você pode estar registrando, né? E aí, atividade, e mandando para mim, tá? Lá no WhatsApp, tá bom? Bom, criança, nossa aula fica por aqui, tá? Beijo no coração de vocês, da professora Ana, tá bom? Tchau, criança!